E cara, uma curiosidade que eu tenho, eu até tinha conversado disso com você, é como você coloca um preço no seu trampo de edição, porque, tipo, quais elementos você se baseia pra escolher seu preço, determinar na real? Pra escolher o preço, primeiramente, você tem que valorizar o que você já veio aprendendo, né, um conhecimento que você aprendeu, se fosse fácil, as pessoas estariam fazendo de boa aí, de lavada, não estariam pedindo ajuda, então tem isso, a sua relevância pro mercado, o quão conhecido você é pelas pessoas, isso tem total precificação pro teu trabalho, o tempo que tu vai tomar pra editar esse vídeo, que você estima baseado nas experiências que você teve, você consegue mais ou menos estimar o tempo que tu vai terminar de editar aquele vídeo, e também o arquivo bruto que a pessoa te dá, se o arquivo bruto tem 30 minutos, 20, e se ele é só edição básica no que dizemos a respeito de transições, cortes, coloração, efeitos especiais simples, sabe, que não requerem muito motion design, propriamente dita, que não requerem animações com ilustrações, porque tem um pessoal que edita e acha que, tipo, o editor, ele faz tudo, que ele cria o boneco, que ele faz mexer, não, a gente não cria tudo isso, a gente, ou a gente cria e leva muito tempo pra fazer isso sozinho, ou a gente paga alguém pra fazer, ou compra na internet já feito e edita ele, então, baseado nesses, nesses pontos, a gente consegue precificar também. Mas eu acho assim, quanto mais os skills na edição de vídeo, também mais caro fica, né, aí você vai colocando esses diferenciais, é você que, é o editor que tem que ter senso também, que a gente tava falando de monetizar, de como colocar o preço, porque, tipo, poxa, eu sei motion, né, eu não sou o foco, mas se você sabe motion, vai colocar efeitos, designs, animações nos vídeos das pessoas, isso tem um custo adicional, né, e quanto mais você acha que, tipo assim, coloca como se fosse um nível, entendeu, do nível 1 ao nível 1000 que você tem ali, o nível 1000 é impossível de alcançar, você sabe tudo de edição, então, em qual nível você tá, você vai saber quanto você vai cobrar por hora, e você também tem que ter em mente, né, quantas horas você gasta. Era uma coisa, quando eu já trabalhei com o Heit e a gente tava junto, ele editava e tal, era uma coisa, tipo, difícil, às vezes, você estipular o tempo que você leva pra fazer cada projeto, porque, às vezes, você estipula um tempo e demora muito mais, ou é muito mais rápido. Eu lembro até que a gente ficou discutindo sobre Nugget, que Nugget, entre aspas, é um estilo de vídeo simples, né, não é um estilo de vídeo com animações, com explosões, com uma produção e nada do tipo, mas é um vídeo que demanda mais de uma, dependendo, tipo assim, um minuto de Nugget, demora mais de uma hora pra você editar, só o fato de você estar legendando ele ali. Exatamente. Eu tava, a gente discutiu um tempo muito atrás, eu tentei cronometrar certinho, se eu não me engano, digitando, legendando aqui manualmente, copiando e colando, digitando, copiando e colando, eu acho que eu demorei dez minutos pra legendar um minuto, um minuto. Então, imagina, você tem, vamos supor que você vai legendar um vídeo de um youtuber que faz vlog de dez minutos. Pô, cara, você tem dez minutos pra legendar. Mano, vai ser muito tempo que tu vai levar só legendando. E, tipo, isso não é conhecimento foda, assim, você não precisa ter estudado, mas, tipo, leva tempo. E esse tempo vai precificar, porque ele vai estar consumindo o seu tempo de trabalho, onde você poderia estar fazendo algo mais complexo, vamos assim dizer, entende? Então, isso também implica. E também uma coisa que eu acabei de esquecer é, obviamente, se você tá vivendo só disso, você tem que levar em consideração também os gastos que você tem na sua vida. Você tem que se sustentar com isso, né? Então, tem a parte profissional também, só da área, que eu posso dizer, só da edição de vídeo, que tem os seus pilares pra você precificar, e também tem a sua vida. A vida que tu leva, tu tem que pagar as contas, tu tem que fazer todas as outras coisas, entende? Então, isso também implica na precificação do seu trabalho final. E também se você é uma empresa, né? Eu, no caso, agora, totalmente trabalhando como freelancer, tentando encontrar clientes ali pra firmar, pra ficar fixo com ele, mas, assim, freelancer ainda, entende?